Boa noite, Mônica. Para mim é gratificante estar fazendo essa live em relação a um atendimento que eu fiz, Sebastião seja bem-vindo, a Roberta também, que a Mônica já chegou aí, vou chamá-la já já. Porque foi um atendimento que eu também ouvi muitos resultados, do início até após o resultado do atendimento. Então, hoje, qual o tema de hoje? O tema de hoje é, você está disposto a começar 2021 com autoestima positiva? Isso porque autoestima. A autoestima, a identidade, é a base de tudo. O que a gente for fazer, o que a gente realmente se implicar em fazer. Porque uma autoestima negativa, ela pode desencadear em vários pilares da nossa vida, coisas que não nos favoreçam. E ou a gente permaneça no mesmo lugar, ou então nos prejudicar em alguns pontos, seja na convivência, seja nas relações de amizades, relação conjugal. Então, é uma coisa bem importante. E eu vou estar chamando a Mônica para que ela venha e nós possamos, nessa noite, estar compartilhando essa história da Mônica, que é incrível. Vocês vão ver. Olá, Mônica! Tudo bom? Tudo bom? Quanto tempo! Seja muito bem-vinda, viu? Saiba que para mim é uma satisfação tê-la aqui, nessa live. É uma satisfação você ter aceitado o convite e poder compartilhar a sua história. Ver que a questão do atendimento, a questão desse trabalho, ele pode ser muito importante. Como foi para você e para muitas pessoas tem sido, e muito mais, com certeza, aquelas pessoas que estiverem abertas para poder realmente usufruir. Porque, às vezes, por falta de conhecimento, foi uma coisa que até ontem na live eu enfatizei, às vezes a gente erra por ignorância, por não conhecer, por não saber o como fazer. Então, quando a gente tem a oportunidade dessa questão do autoconhecimento, você teve a oportunidade e acesso a esse autoconhecimento. E eu vi que fez diferença e você está aqui para dizer, eu sou suspeito para dizer, mas você vai estar falando aqui todos os elementos do que foi para você esse atendimento. E enfatizar, o que é autoestima? Autoestima é tudo aquilo, a imagem que eu tenho de mim, toda a imagem, todo o conceito e valores que eu construí na minha vida, desde a minha infância, adolescência até os dias de hoje. Então, eu vou construindo o que eu escuto de forma repetida, as sensações, as experiências que eu tive, então tudo isso são tijolinhos que eu vou formando. Mas da mesma forma que eu construí isso, eu posso reconstruir, ressignificar isso e ter realmente uma vida mais abundante, uma vida mais saudável, dar um novo significado às relações que eu tenho, seja familiar, seja nos pilares que a gente tem na nossa vida. Antes de eu passar a palavra para você, você se apresentar para que as pessoas saibam quem é você, eu vou me apresentar aqui, eu sou o Mitsu Moraes, sou coach, coach integral sistêmico, sou psicólogo, sou analista de perfil comportamental, minha missão realmente é ajudar o maior número de pessoas e, como eu falo, dois pilares, crescer e contribuir para que realmente mais pessoas, até de uma certa forma, possam contagiar e influenciar de forma positiva quem estiver nos assistindo, enfim. Então, para mim é uma gratificação e uma honra ter a sua presença aqui e eu vou passar a fala para você, para que você se apresente e possa, né, falar para o povo quem é você. Fica à vontade, viu Mônica? Muito feliz com a sua presença aqui. Eu que agradeço. Para mim é uma satisfação enorme, porque pense numa pessoa de um coração bom, um coração enorme, você. Então, eu sou muito grata por tudo que você fez por mim e pelo que você ainda continua fazendo, porque cada dia ainda você faz mais um pouquinho para mim. Que bom. Feliz por ter te conhecido. Eu costumo falar que agradeço a Deus em primeiro lugar, né? Segundo lugar, Rita, que me apresentou a você. Mas eu sou muito grata a Deus ter conhecido você, porque foi um momento muito importante na minha vida e você foi uma das pessoas que, sem me conhecer, me estendeu a sua mão. Então, eu sou muito grata a você por isso, viu? A mim e a minha filha também. Então, isso a gente não esquece. e... E... Assim... É que se dá. Todas as vezes que eu chegava lá para o atendimento, eu só fazia chorar, né? No começo. E hoje, no começo, você quase me fez chorar também, viu? Já passou um tempo, mas você quase me fez. Quando eu cheguei lá até você, a minha autoestima estava lá no pé. É como eu te falei, eu só fazia chorar, né? Quando eu cheguei lá. Mas... É uma coisa que você não vê. Você não enxerga isso. Tanto que, quando eu fui, eu não fui o atendimento para mim. Eu fui o atendimento para a minha filha, né? E aí, você me disse que... Então, você não atendia adolescente. E aí, eu falei, então, deixa. Porque o atendimento não é para mim, é para ela. Então, deixa, né? Só que você me falou que, geralmente, é bom os pais, ou o pai, ou a mãe, participar. Porque, às vezes, o problema não está em uma pessoa só, né? Está ali na família. E aí, eu falei, tá bom. Então, vou, né? Mas, quando eu cheguei lá, depois que eu comecei o atendimento, que eu vi que eu realmente precisava. Porque foram tantas coisas que eu descobri, assim. Porque você erra pensando que está acertando, né? E aí, eu comecei a ver quanta coisa errada eu estava fazendo, assim, né? Comigo, com a minha família, com a minha filha. Mas, não via isso. Então, ali, durante o atendimento, logo no começo, eu comecei a descobrir coisas que, graças a Deus, eu descobri para poder mudar, né? Porque... Só para o povo se situar, tá? Você falou que me conheceu através de Rita, né? Rita foi uma outra paciente que eu tive que também fez, realmente, progresso também bem significativo. e aí, de acordo com isso, ela falou para você e você veio diante da... Em relação à sua filha, naquele momento, você olhou ou a situação achou que a sua filha estaria mais, precisando mais de ajuda, né? Do que, talvez, a situação em si ela se mostrava. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero enfatizar é que, às vezes, a gente não tem consciência do que está fazendo e, no momento que a gente conhece um pouquinho mais ou vê uma parte da gente, a gente percebe que a gente precisa se trabalhar, porque tem muita coisa para trabalhar. Estou falando todo mundo, né? Pois é. Todo mundo tem uma parte que não enxerga, né? Então, nesse sentido, como é importante esse autoconhecimento, né? E quanto foi importante, e aí você vai discorrer mais, o quanto foi importante você se conhecer e você, as questões que talvez não estivessem andando bem, é com esse autoconhecimento que você teve, você conseguiu lidar e até manejar talvez a questão da relação com sua filha, por exemplo, que na época não estava tão bem assim. Mas continuou. Minha galerinha está chegando aí, viu? Zilma, boa noite, Zilma, Márcio, Diane, e tem mais chegando. Seja bem-vindo, viu? Tchau, 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 Mônica, minha chara Mônica, sejam todos bem-vindos e muito obrigada por estarem aqui, viu? Pode continuar. Não, aí como eu estou falando, como é importante o autoconhecimento e naquele momento você teve a oportunidade de cair essa ficha, né? E a partir disso, dessa pontinha, você deslanchar o atendimento. então eu vou novamente passar a palavra para você para você contar melhor. Aí, ao decorrer eu vou fazendo se for necessário algumas conturações. Pois é, porque assim, então cheguei lá, para mim estava tudo bem, mas três coisas que não estavam bem que eu enxerguei, né? Três pontos. sobre a autoestima, sobre eu como mãe e sobre o relacionamento tóxico que eu vivia. Nada disso você enxerga, né? Mas, durante o atendimento, você fala aquele versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você começa a conhecer, começa a fazer o atendimento e você começa a se conhecer, ver o que que você está errando, começa a vir uma clareza que você para e pensa assim, meu Deus, como eu não via isso, né? Mas isso é muito libertador. Quando você descobre isso, é libertador demais para você. E aí, tem um porém que você ia chegar lá, mas eu já vou adiantar aqui. Eu costumo falar assim, ou mato ou morro. Ou corpo mato, ou corpo morro. Mas uma solução tem que sair ali, né? Então entra aí a autorresponsabilidade. Porque até então você não sabia, você não tinha conhecimento, mas a partir do momento que você tem conhecimento do que você está errando, você precisa dar um jeito de mudar, né? Então entra a autorresponsabilidade que você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Seja em relacionamento marido-mulher, mãe-filho, parentes, né? Então, você é responsável. E o Ramon entrou, seja bem-vindo, Ramon, meu sobrinho, minha galerinha está entrando. Tisse também, acho que o Tisse também, seja bem-vindo, Tisse. Tisse, é. Então, boa noite. Então, você precisa tomar uma decisão, Aí entra a sua autorresponsabilidade. e eu te falei que você foi a primeira pessoa que eu ouvi falar assim, seu ex-marido, porque até então ninguém tinha falado dessa forma e a minha ficha não tinha caído. Já tinha um ano já de separado. Ah, só um minuto. Ramon, meu sobrinho, e minha mãe, minha irmã, meu cunhado, todos aí, tá? Todos aí. Está tudo bem. é para prestigiar a gente. Então, aí, já tinha um ano já, né, de separado, mas acontece que eu, a ficha não caía. E eu ia levando a vida assim. A partir do momento que você falou, assinou o atendimento, me caiu a ficha. E eu pensei assim, eu preciso mudar, né? Porque se você está caminhando e tem aquele erro e você descobriu o erro, você precisa tomar uma atitude. E foi aí que eu tomei a atitude de... Eu tinha condição de prosseguir, né? Então, eu tomei a decisão de entrar com o divórcio, né? Que era um relacionamento abusivo, tóxico, então, era muito complicado. E aí... Pegando essa sua parte, né? Sua fala, trazendo um conceito, né? De autorresponsabilidade, para que as pessoas também conheçam. O que é autorresponsabilidade? Que a gente trabalha muito no atendimento. É a crença absoluta que a gente é o único responsável por mudar aquela situação, a vida que a gente está levando. Não existe outra pessoa que vai fazer isso por você, tá? Então, é o comando da sua vida. Você pode até não ter o controle de algumas coisas, né? A questão do que o outro fala, vamos dizer assim, uma pandemia, a gente não tem controle, mas a gente tem o comando de como a gente vai reagir ou agir perante essa situação. A gente tem a plena condição e responsabilidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Mesmo que pareça, a princípio, alguém que está escutando, seja algo novo. Como é que eu posso controlar o meu pensamento, meu sentimento? através da interpretação que eu tenho desse meio em relação ao que está passando por mim. Então, é importante para você. Qualquer início de atendimento, qualquer início de mudança, eu preciso perceber, cair a ficha, que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Se eu não estou satisfeito, você é responsável e ninguém muda nada e nem ninguém sem antes você se mudar primeiro. E se você estiver querendo mudar alguém e você ainda não mudou, então, ainda é desafiador mudar, então, um estopo por aí, porque talvez você não esteja indo na direção correta. Primeiro mude você, depois queira mudar o filho, a mãe, o pai, quem for, mude você primeiro que você vai ver uma série de mudanças. Eu vou passar de novo novamente a fala para você. Continue. Wagner, seja bem-vindo, meu cunhado. Então, a partir do momento que eu ouvi aquilo de você, eu pensei que eu precisava tomar uma atitude, né? E outra coisa, a gente costuma colocar muita culpa no outro. Eu lembro que quando eu cheguei até você, eu só falava as coisas do outro, do outro, do outro. E quando você me falou assim, quando Pedro falar de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Essa ficha caiu também para mim. Porque eu entendi que se a pessoa faz qualquer tipo de abuso com você, é porque você permitiu. Mesmo sem você enxergar, você permitiu, né? Então, se eu não tivesse permitido nada, não teria chegado ao ponto que chegou. Então, teve uma vez, teve uma vez que a pessoa segurou-se no meu braço, pegou-se no meu braço, escute aqui, aí eu só fiz assim, ó, a Maria da Penha mandou um recado para você, viu? eu não faço isso mais. Nunca mais a pessoa fez. Quer dizer, se eu tivesse permitido aquilo ali e aí ia aumentando, aumentando, eu ia para onde, né? Então, é isso. Quando você começa a entender, começa a clarear seus pensamentos, você precisa tomar uma atitude. E foi isso que eu tenho. Então, esse ponto aí é como a gente se coloca na situação, né? A gente tem um papel e a gente tem como exercer esse papel, né? A gente tem um papel e a gente, será que a gente está exercendo esse papel? Eu estou, eu estou assim, levantando essa questão, seja você marido, você que é marido, você está exercendo o seu papel de marido, você que é esposa, você está exercendo o papel de esposa, você que é filho, né? Você que, enfim, está no trabalho, você está exercendo o seu papel, né? A gente, a gente está aonde a gente se coloca, tá? Isso faz parte também da autoresponsabilidade, então, é importante a gente, porque eu estou frisando tudo isso aqui, né? Porque a gente está falando de autoestima, então, depende muito de como você age na situação, como você se posiciona, a questão aqui não é para brigar com ninguém, não é confrontar ninguém, não, é você se colocar, expor o que você, expor sua necessidade, expor seu limite, então, é importante que você expresse, não há necessidade de brigar, não há necessidade de estresse, não, é simplesmente você se colocar em uma posição, eu não gostei, eu não gostei do que você falou, eu acho que poderia ser dessa forma, expor o pensamento, eu acho que nessa direção você começa a trabalhar a sua autoestima, que para a autoestima ser trabalhada também, um dos aspectos é dar o limite, é dar o limite, porque assim, você dando o limite, o outro sabe até onde ele pode ir, pois é, é um ponto importante, é, Regiane, seja bem-vinda, minha prima, pode continuar, então, então, aí eu cheguei a esse limite e pensei, então, não tem condição, né, porque é o que você falou assim, uma vez eu te falei assim, eu fiz de tudo para que o casamento fosse bem, fiz de tudo para dar certo, o que você me falou, quando você faz de tudo, não sobra nada para o outro fazer, e era isso que acontecia, eu fazia de tudo, mas aí também vem um ciclo vicioso, disso com a baixa autoestima, porque você vai aceitando tudo, né, e aí, para sempre ficar bem, você vai aceitando, 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 e aí você não vê as coisas que o outro faz com você, e você vai aceitando e vai, e o outro continua fazendo, né, porque você está aceitando, então, mas aí chegou a hora, eu tomei a decisão e agradeço a Deus que foi a melhor decisão que eu pude tomar, e aí, também, a autoestima, porque a sua autoestima fica lá no pé, você não, não, não vê, não enxerga, né, porque assim, quando a pessoa está em uma situação, vamos dizer assim, abusiva, não é que seja agressiva, mas abusiva no sentido que está, que está saindo, está invadindo um limite, né, que era para ela estabelecer e não foi estabelecido, então, e aí, isso aí de forma repetida, né, então, a pessoa começa a ter um conceito, um valor, poxa, eu estou, eu estou numa situação e eu não estou fazendo nada para mudar aquilo, é como se a pessoa estivesse sem força, claro que existe um vício ali, vício emocional que a gente fala, que um alimenta o outro, né, mas no momento que um começa a ter consciência, a mudar, né, a criar estratégias para que essa autoestima, essa confiança, essa segurança, ela comece a se fortalecer, ela começa a perceber que algumas coisas não é bem por aí, precisa ser mudada, precisa estabelecer isso. E eu aprendi uma coisa, eu aprendi uma coisa com um amigo meu, ele fala assim, valor, não se negocia, se você vai negociando seu valor, se você vai aceitando, cada vez mais o outro vai fazendo, porque você vai aceitando, né, então, eu aprendi isso, valor não se negocia, e outra coisa, você precisa ter sua autonomia, porque você precisa ter sua vida, ter sua opinião, ter seu espaço, para poder viver bem, porque se você se anular de tudo, e viver só em função da outra pessoa, não dá certo, não, né? Então, pegando essa sua fala, falando de autonomia, então, quando você está em algum tipo de relação, seja que relação for, em algum nível de dependência, de uma certa forma, não é que você não vai depender de ninguém, a gente é ser humano, a gente precisa do outro, depende do outro, mas o que eu falo aqui, entendam que é um nível em excesso, tá? é a questão quando você está em uma relação que existe um nível de dependência, consequentemente, de uma certa forma, afeta essa autoestima, por quê? Porque na linha, lá dentro de você, é como se, porra, eu não sou capaz de fazer tal coisa, eu não me vejo capaz, talvez, de resolver tal coisa, de fazer tal coisa, seja uma dependência financeira, seja uma dependência emocional, então, tem esses elementos que, de fato, vai minando, porque, aí eu posso entrar, para que a gente entenda um pouco mais, é até um conceito, assim, a gente não escuta muito, eu acho que seria interessante eu trazer para vocês, até para ilustrar mais, e quando, à medida que as pessoas vão escutando, a sua história, veja, como é que funciona, e, mais do que isso, elas vejam isso acontecendo, em que nível estão acontecendo na vida de vocês, qual é o conceito? Existe uma pirâmide, chamada pirâmide do indivíduo, tá, na base, na base dessa pirâmide, é o ser, a crença do ser, no meio dessa pirâmide, existe a crença do fazer, e no topo, tem a crença do ter, então, o ser é o sou, é a identidade, na base do meio, é a questão do eu faço, eu posso, eu sou capaz, é o fazer, e no topo, é eu tenho e eu mereço, tá, então, como é que funciona essa dinâmica? Então, se a base para a gente trabalhar, a base para a gente trabalhar, é o ser, se essa base, na pirâmide, se a base é maior, ela tem uma importância maior, o meio já é um pouco menor, e o que está no topo já é um pouco menorzinha, então, se eu sei quem eu sou, eu sei, com as minhas qualidades, as minhas habilidades, meus potenciais, o que é que vai acontecer? Eu vou saber o que eu realmente faço bem, o que é que eu faço de melhor, e aí, consequentemente, se eu sei quem eu sou, eu faço, não é assim, as coisas acontecerem, consequentemente, o ter, ele chega, eu mereço, o que que acontece, quando eu falo ter, eu não estou, essa pirâmide, não está se referindo só a questão do ter um carro, ter uma casa, não é bens materiais, é você ter um casamento, ter saúde, ter relacionamentos de amizade, é você ter aquilo e manter, então, o ter, nessa pirâmide, para que vocês entendam, é uma consequência do ser, que é a mais importante, e depois, se eu ser, eu faço, consequentemente, eu começo a conquistar, a manter, todo o que está em volta de mim, então, o que é que acontece normalmente, para que vocês entendam, há uma inversão dessa pirâmide, a pirâmide fica de cabeça para baixo, o ter, passa a ser o ser, então, aquelas pessoas que, sei lá, compram um carro e querem mostrar para as outras pessoas que tem aquele carro, ou que tem uma casa, que tem um emprego tal, ela acha, na cabeça, ela construiu isso, que ela acha o quê? Que ela só vai ser aceita e amada se tiver. aquele carro. Aí tem outra situação também, o fazer está embaixo, está no topo, está na base, o fazer, então, é aquela pessoa que está sempre fazendo alguma coisa, está sempre fazendo alguma coisa, fazendo, porque ela acha, ela acredita que ela só vai ser amada se ela tiver uma alta performance, que seria o quê? A gente pode fazer uma associação, talvez, as pessoas que fazem, estão nesse movimento de fazer e elas são perfeccionistas, porque tem essa coisa do fazer, então, na cabeça dela, se ela fizer, ela vai ser aceita, ela vai ser amada, então, há uma distorção nessa, levando em consideração essa pirâmide, de uma distorção do fazer, aí eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui assistindo a live, quem é você? Quando a gente pergunta isso, parece uma pergunta fácil, quem eu sou? Parece uma pergunta fácil, mas, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas, ela não sabe o difícil, faz assim, é difícil responder essa pergunta mesmo. então, quando eu começo a questionar isso, é justamente para trazer o que é valoroso, porque a gente é, porque a crença principal é de, o que somos são as nossas crenças, o que eu cultivei durante esses anos, então, somos o que acreditamos ser. Então, nesse momento, o que é que acontece? Lá atrás, na infância, lá atrás, na infância, o que é que acontece? A gente, existe uma forma particular, nós somos únicos, uma coisa que afeta muito a nossa autoestima, são as comparações. Ah, minha filha, seu irmão faz isso, isso e isso, melhor do que você, porque você não faz, ou então, na escola, o fulano, o Pedro, vamos dizer assim, se tiver algum Pedro aí, é só um mero exemplo, tá? O Pedro, ele, o João é bom em matemática, Pedro, estuda, Pedro, para ser tão bom como o João, então, a gente, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente é recheado, assim, existem várias situações de comparações, de humilhações, de rejeições, de abandono, assim, quando eu digo abandono, não necessariamente existe um abandono direto, sei lá, uma mãe, um pai, deixar o filho no meio da rua e sair, não é isso, mas existe uma coisa emocional, talvez no momento que o filho mais precisava em termos emocionais, ali naquele momento, o pai ou a mãe, por algum motivo, poderia estar no trabalho, não estava ali naquele momento, mas assim, eu falo isso em relação aos pais, não é para os pais se culparem não, são coisas que acontecem, são inevitáveis acontecer, pode falar, então, eu ia entrar nessa parte, mas já que você já entrou, eu já vou falar, então, o segundo ponto foi exatamente isso, em relação à mãe, eu costumo dizer que eu sou a segunda melhor mãe do mundo, porque a primeira é a minha, eu sempre falo isso, mas assim, eu pensava que eu fosse a melhor, mas durante o atendimento, eu vi que eu errei em muitas coisas, eu pecava achando que estava acertando, e depois que a minha filha fez o atendimento com você também, aí eu passei a enxergar melhor ainda, porque deu a oportunidade dela se abrir, ela passou a ter uma confiança maior em se abrir comigo, sem me magoar, porque muitas das vezes ela não se abria, de sonhos, de carreira, do que ela quer para a vida, com medo de me magoar, entendeu? Então, aí é o que você falou, que vem da infância, porque a gente compara muito, eu fazia um ponto errado, que eu chegava para ela e falava assim, não que ela não tirasse, sempre foi uma boa aluna, uma boa filha, obediente, mas eu sempre falava assim, se ela tirasse, por exemplo, um oito, eu falava para ela assim, ah, mas você tem capacidade de tirar dez, por que que não tirou dez? Você tem capacidade. E isso foi fazendo com que ela achasse que ela tinha que estar na minha altura ou mais, entendeu? Na minha expectativa. E isso causava nela uma angústia, porque se ela não chegasse até lá, ela pensava o quê? Ah, minha mãe era assim, eu não consegui, né? Então, durante o tratamento, o atendimento, foi muito bom isso, porque eu enxerguei e passei a confiança para ela poder se abrir, né? Porque, assim, é questão de carreira, né? Por exemplo, eu casei com o que eu quis, eu estudei o que eu quis, eu vim para o estado que eu quis, então, minha mãe nunca interferiu. Então, no caso dela, sem querer assim, eu colocava essas metas que aí para ela ficava muito complicado. E aí, depois do atendimento, ela conseguiu me mostrar, né? Sem me magoar. Porque ele não magoa, mas o filho pensa, né? Que se não fizer o que a mãe quer, o que a mãe, né? Coloca aquele limite, vai magoar a mãe, mas graças a Deus ela conseguiu passar isso para mim e conseguiu não achar assim que ia me magoar se me falasse isso. Aí eu passei a entender o que? A vida é dela, ninguém é igual a ninguém, a carreira é dela, o que ela quiser fazer é a vida dela. Eu já tive a minha vida, né? Então, por exemplo, você ensina o seu filho no caminho que você acha que tem que ser, né? o certo e o errado e depois é o seu filho que escolhe, né? Então, a gente precisa aceitar e respeitar. Então, hoje ela me fala algumas coisas da vida que ela quer que se eu não tivesse feito o atendimento, eu não aceitaria, entende? Mas é a vida dela, ela tem que seguir o rumo dela. Assim, só aproveitando a sua fala, que isso pode ser mais comum que a gente imagina em relação a assim, os pais, né? Só enfatizando, tá? Os pais não fazem por mal, tá? Essa coisa da... de se ver, né? No caso, se ver na condição que foi anteriormente, seja na escola, em tal coisa, e essa coisa de jogar de uma certa forma essa coisa para o filho que ele seja também. a gente vê muito essa questão do... Vou citar uma situação que é mais comum, que é mais... Que é a questão ah, meu filho, você vai ser advogado, vai ser médico, né? Porque talvez é a melhor e tal, mas em nenhum momento se questiona se de fato é uma coisa que ele vai de fato gosta de fazer ou que vai gostar, enfim. assim, só enfatizando também que o tipo de educação que existia muito é aquela coisa, né? Já pegando a questão da construção da autoestima, né? Como se constrói e também nessa questão como é que a criança pode perceber isso. Existia muito antigamente a questão da criação que era o quê? a criança tinha no caso os pais ou os cuidadores né? Quem estivesse nesse papel que era responsável pelo quê? Para a criança existia muito, tá? Se quem foi dessa época aí fala pode comentar se de fato é isso mesmo que acontecia. Então, como era? A questão do cuidar, né? Do cuidar do pentear o cabelo, né? Menino vai tomar banho, né? Chamar para comer, né? A questão da comida, a questão da escola, A questão da preocupação com a educação e também com a questão da... os cuidados, as necessidades, né? Enfim, nesses detalhes. Só que o que a criança precisa de fato isso, na verdade, isso é uma memória do cuidar. Isso é uma das memórias que são fundamentais para que a criança ou o ser humano tenha uma autoestima fortalecida. Então, naquela época, vamos dizer assim, que esse cuidado era a segurança, uma casa boa, uma boa moradia, não quer dizer também que todo mundo teve essa situação de uma moradia, mas, enfim, mas entenda que é a questão da segurança e o cuidado e a proteção e não a questão do carinho e do afeto. Apesar de estar penteando o cabelo, apesar de estar a questão da preocupação com a limpeza, com a higiene, com a alimentação, está bem alimentado, não existia, né, ou muito pouco, talvez, essa coisa do afeto, do abraço, do olhar, né, dessa atenção. É. Então, se você é dessa época, fale-se se eu estou falando alguma coisa muito longe, tá? Eu não sou dessa época não, viu? Mas é isso mesmo. Mas, assim, eu estou citando isso para que vocês entendam que essa construção, os pais, naquele momento, a ideia de cuidar de amor era essa, só que ali a criança estava gritando por uma atenção específica, por um afeto, talvez um abraço, alguma coisa nesse nível. Então, quando eu falo isso, os pais, vamos dizer assim, o fato de não dar carinho e afeto, eles estão rejeitando. O fato de não fornecer isso, eles estão rejeitando, de forma inconsciente. Então, as pessoas vão criando isso. ao decorrer da vida. Então, quantas vezes a gente foi invalidado, a gente foi criticado, a questão do... Às vezes, quantas vezes a gente apanhou sem sentido, né? Desproporcionalmente, vamos dizer assim. Você não conseguiu entender por que você apanhou ou tomou uma surra. Quantas vezes você foi comparado. Então, à medida que isso vai acontecendo, a intensidade disso, a intensidade e a frequência vai fazendo o quê? Aí vem o que? O abandono, as humilhações, as rejeições, a desonra. Então, vai crescendo com... A gente vai crescendo achando que a gente não tem valor. É. Oi, Enson. É o que eu te falei uma vez no atendimento. Aquela história assim, né? Mulher é maldição do mundo, mulher não era para ter nascido, né? Essas coisas todas que eu tinha na cabeça. E que durante o atendimento, você desconstruiu isso para mim. Você me ajudou a desconstruir isso. Sim. Importante. E aí... Quer falar? Não, pode ficar à vontade. E aí eu te falo que aí engloba tudo, porque... Eu vou contar aqui uma experiência que o seu atendimento me ajudou muito. Quando a minha filha tinha uns três anos, hoje ela está com 16. eu comecei a ter um problema... Eu comecei a ter um problema. De que? Uma tremedeira e um frio que me dava, eu estava dormindo e eu acordava com aquilo. Aquela tremedeira e aquele frio. E aquilo era insuportável para mim, porque parecia que eu fosse morrer. E aí, eu comecei a ir em tudo que era médico. Eu até notei... Eu fui no clínico, endócrino, cardiologista, ginecologista, urologista, dermatologista, reumatologista e até pilates eu fiz. Muito isso, Isaíba. E aí aquilo me dava uma agonia, sabe por quê? Chegava lá, eu colocava meu problema e o médico me dizia Ah, eu tenho que fazer tal exame. E aí, quando vinha o exame, acabava... Que eu até torcia para ter alguma coisa naquele exame, porque não era possível. De tanto médico que eu ia e não achava uma solução. Por último, eu fui no reumatologista, né? E eu já estava com o psicológico tão... tão perturbado por conta disso que assim que eu entrei na sala do médico, ao invés de eu falar para ele os meus sintomas, eu comecei a chorar. Eu chorei tanto que o médico chegou, foi lá, me abraçava, me acalmar. O médico nem me conhecia, coitada. Era um senhorzinho tão simpático, mas assim, é que eu não via mais solução, eu achava que não tinha mais solução. Até que eu encontrei um profissional chamado Winson Moraes, que trabalhou isso comigo. E eu sou muito grata a Deus e a você por isso. Porque só Deus e minha família sabem o que eu passava dessa forma assim, com esse sintoma que não era descoberto. E aí entra o que você me pedia para fazer, porque assim, eu já amava a psicologia, mas até então eu não tinha essa certeza de que a psicologia era eficiente. Então, quando você chegava para mim e dizia assim, faça tal exercício, você pode pensar que não vale muita coisa, mas ao decorrer você vai ver que funciona. E eu chegava e olhava aquilo ali e dizia assim, esse meu problema é que nenhum médico resolve, vai resolver com esse exercício, né? Mas eu falei, vamos embora lá fazer, né? E aí você começa a passar um bocado de coisa, né? Desde o IES, que é para você pôr suas emoções para fora, Wolverine, quer falar? Assim, só em relação para que as pessoas entendam, né? Assim, esse exercício específico, porque numa situação como essa, ele gradativamente ele teve um efeito positivo. Claro que não é só isso, eu sempre digo isso, porque a pessoa vai pensar, ah, se eu fizer isso só, vou melhorar, sei lá, 100% do que eu tiver. Não, é uma construção, é uma mudança de crença constante, uma programação, uma reprogramação. Então, o que acontece nesse exercício específico e para o que a Mônica estava sentindo? Esse exercício é uma questão da neurociência, isso é comprovado cientificamente, e a gente é uma farmácia ambulante, poucas pessoas sabem disso, mas a gente tem condição em termos químicos de melhorar uma série de situações, seja emocional e até física em alguns casos, nessa questão dessa farmácia própria que a gente tem. Só que a gente não sabe, a gente não, de novo, a gente não tem o conhecimento para poder fazer o que precisa ser feito. Então, quando você faz esse exercício, por exemplo, fazendo esse recorte do IES, o que a gente está fazendo bioquimicamente falando? A gente está elevando a testosterona, que é um hormônio de pração, de confiança, segurança, e ao mesmo tempo baixando o cortisol. Cortisol é um hormônio do estresse e também do medo, que quanto mais tiver alto o cortisol, mais medo. dentro dessa dinâmica, do que a Mônica estava sentindo, mais a questão de toda uma programação que existia, possibilitou que ela diminuísse esse sintoma que ela tinha. Assim, eu brinquei, muitos it no sentido, hoje a gente pode até sorrir, pelo que, mas naquele momento, com certeza, o seu sofrimento era muito grande, porque isso também, como você falou, eu já tinha feito de tudo e não tinha solucionado. Então, nesse momento, o que acontece com a autoestima? Desce. É, com certeza. Porque, na sua crença, nada funciona. Eu vou ter que me contentar com isso, talvez até, sei lá, naquele momento, o resto da minha vida, lidar com isso, e agora, e aí você já começa a imaginar a próxima situação que você iria vivenciar em relação àquilo. Então, aí já vinha o sofrimento antecipado da situação, que aí eu posso também comentar que existia alguns comportamentos, talvez, em alguns momentos, ansiedade também. E até isso também houve uma melhora, eu acredito que significativa, não sei. Sim. Porque é muito suspeito eu falar, então é melhor que você fale. Hoje, como eu te falei, a minha ansiedade é mais devido ao horário. Por exemplo, se eu marco sete horas, seis horas eu já estou pronta. E se eu falo para a minha filha assim, vamos sair seis horas, aí quando dá cinco e meia, aí eu falo assim, ah, acho que já está bom para a gente ir. É questão de horário. Por exemplo, no aeroporto, se eu tenho que chegar às dez da noite, eu chego às seis, às seis da tarde, para quê? Para que não aconteça nada no meio do caminho que impeça, que a gente perca o voo. Então, a minha ansiedade hoje é só devido ao horário. É só enfatizando essa questão. A gente, de uma certa forma, a gente tem um pouco de ansiedade. Nós, é natural. Qual o ponto que a gente começa a se preocupar com isso? É o nível de intensidade e a frequência enquanto isso prejudica. a possível ansiedade que a Mônica tem, eu acredito que dentro de uma dinâmica, ela é bem controlável. E até, há alguns momentos, até favoráveis. Vai que, nessa questão de ir, pega um engarfamento e tal e se atrase. Mas, é uma coisa que dá para administrar. Então, enfatizar isso é importante para que as pessoas entendam um pouco mais sobre isso. Silvana, essa é a pergunta. Então, durante o atendimento, eu achava que aquilo não fosse fazer efeito. Então, do Wolverine, voltando a essa parte, para quem não sabe, é mais ou menos o que o Hulk faz. Ele faz aquela cara e aquela coisa. É o Wolverine, também. O Wolverine e o Hulk, junto. os dois juntos. Pois é. E você põe para fora todo o veneno que você ingeriu em alguma situação. Então, você põe aquilo para fora. Mas, no começo, eu não achava que aquilo fosse fazer efeito. Mas, graças a Deus, com o decorrer do atendimento e com outras coisas também, que você passava. É muito importante aquelas 30 características que você coloca de eu sou grato. Não, as 30 características de... Assim... É o seu mesmo. Falando de mim e própria. Então, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer no atendimento as minhas 30 características, eu levei quase a hora do atendimento toda para fazer. E eu ficava ali pensando e não achava. Hoje, às vezes, eu faço com a minha filha assim, bora ver quem faz mais rápido e aí, em 10 minutos, a gente faz. Então, aquilo passa a ser cotidiano na sua vida. Você, da autoestima, você passa a enxergar coisas em você que até então você não sabia que tinha, você não enxergava, né? Porque aí, até ali, você era uma coitadinha porque sua autoestima está lá no pé. E aí, quando você começa a fazer isso, rapaz, é uma felicidade. Só enfatizando o que você falou, no primeiro dia ou no início do atendimento, você falou o que levou quase a sessão toda, o atendimento todo. Agora, você já disputa com sua filha em 10 minutos. Então, é isso que a gente vai programando, é programando a nossa mente para que isso fique tão claro, tão rápido, que a gente não tenha dúvida que a confiança chegue de uma força tremenda, que é essa rapidez que sou eu, diferente do início. Por isso que eu falei no início, quando pergunto, quem é você? Uma boa parte, uma maioria das pessoas, elas sentem dificuldade de responder essa pergunta. E aí, você mesmo falou, agora em 10 minutos você já faz talvez 30, até mais, não sei. a pessoa demora por não acreditar nela própria, que a sua autoestima está lá embaixo e você não acredita em nada que você possa ser boa ou bom. Então, você demora muito por isso. A questão também do eu sou grato, as 40 vezes que você pede a gente para colocar eu sou grato. Então, você agradecer por tudo, por cada coisa que você vive, também te faz muito bem. Você quer ver uma coisa? Essa semana passada, eu vi um rapaz falando assim, hoje eu agradeço a Deus pelo simples fato de estar aqui respirando, porque eu tive o Covid e a minha respiração era muito dificultosa. Então, hoje eu agradeço a Deus pelo simples fato de estar aqui respirando. Então, você se grata também todos os dias por tudo que você está vivendo? Vá. Então, só para que as pessoas entendam ainda mais, quando eu falo 30 características são positivas. Quando você fala em relação ao agradecer, a gente vai agradecer pelo que tem. E vai focar, porque a gente geralmente a gente foca no que não tem. E geralmente isso provoca o quê? Uma insatisfação. mas no momento que você começa a agradecer pelo que você tem, começa uma magia a acontecer, porque você está começando a olhar para o positivo. Então, tanto as 30 características como o agradecer, o que você está focando? No positivo, em você e na sua vida. Consequentemente, o seu olhar para a vida fica mais positivo. e aí você se o seu olhar fica mais positivo, você começa a enxergar oportunidades e situações que te favorecem do que antes, quando você estava com a autoestima negativa, estava uma série de coisas acontecendo negativo. então, é muito importante a gente manter essa autoestima elevada e positiva para a gente, isso facilita até enxergar oportunidades e melhora até nas nossas relações, porque a gente acaba enxergando o melhor do outro. se eu enxergo o melhor do outro, eu vou deixar de criticar, eu vou realmente agradecer, eu vou realmente vir, essa relação vai ser mais construtiva, então, vai haver uma conexão maior. Então, dentro disso, existe também um exercício que é elogiar as pessoas. Então, você que está assistindo aí, experimente fazer isso também. isso é um bônus, a gente não tinha programado isso, eu estou falando aqui, então, você que está assistindo, experimente elogiar cinco pessoas por dia, elogie, experimente, veja o melhor daquela pessoa, não é para ser falso, mas veja realmente algo que seja positivo naquela pessoa e faça esse exercício, faça isso durante 21 dias para ver o que acontece, o que você sente, qual é a repercussão que isso acontece na sua vida. E quando você começa a elogiar as outras pessoas, você vê algo positivo, você começa a ver em você também coisas positivas. E aí, voltando ao tema da noite, da live, autoestima positiva. isso vai cultivar e fortalecer a sua autoestima também. E você vai ver a reação das outras pessoas, as pessoas vão se sentir tão grato que essa conexão vai aumentar. Então, experimenta isso que é importante. É assim, bate e volta, porque se você faz o bem elogia, aí você vai se sentir bem também. Boa noite, Jajá Paulinho, minha galerinha entrando aí mais. Já está acabando e minha galerinha entrando. Então, agora, para englobar aí, isso fecha tudo nesses três pontos que eu aprendi. Como mãe, minha relação melhorou absurdamente, porque eu tinha até falado para você uma vez que ela não gosta muito de abraço, aí você me perguntou assim, mas é só em público? Eu falei, não, em casa também. E aí, melhorou muito, porque agora toda hora, mãe, um abraço, e é tão bom. Assim, só reforçando, esse processo de atendimento, ele muda a questão da crença, a questão do pensamento, sentimento e a comunicação. A comunicação é o quê? É a questão da questão dos exercícios, é a questão da comunicação, é a questão do abraçar, do elogiar, dessa questão, desses exercícios que foi citado por Mônica, do eu sou. Então, é uma série de situações, de ferramentas que a gente coloca e a pessoa começa a reprogramar uma série de situações. então, junto a uma escuta do profissional, vendo que, de fato, um olhar de trazer o que talvez seja importante para que a pessoa consiga, de uma certa forma, enxergar, ou ela mesmo, de acordo com uma colocação, uma pontuação, ela possa, vamos dizer assim, voltar a um trilho que é a da caminhada própria da pessoa, que seja esse espelho. Então, foi muito gratificante para mim, como profissional, realmente ver esse crescimento seu, Mônica. Oi! Meu de Roberto! Essa coisa que afeta, se você muda, tudo ao seu redor vai mudar. Eu costumo dizer que isso é meio clichê, mas é isso que acontece, as relações, porque quando você muda, existe um sistema. Se você está falando de pais e filhos, irmãos, família, existe um sistema. Quando uma das pessoas muda, de uma certa forma, não é que essa pessoa que mudou está impondo alguma mudança, não. Essas pessoas que possivelmente não mudaram naquele momento, se vêem obrigadas a mudar, a ter novas relações, a ter a sabedoria, lidar com esse novo jeito e uma estrutura nova se formar. Isso é importante. Pode falar, Mônica. Aí, assim, eu entendi que, por exemplo, o que eu cresci, porque antes, o que acontecia? Eu só fazia chorar, porque minha autoestima estava tão lá embaixo e o meu psicológico estava tão abalado que eu só fazia chorar, né? Você é prova disso. E, hoje, quer falar? Essa questão do chorar, às vezes, até você, até se sentia culpado por chorar, né? A gente adoece por não expressar as nossas emoções. E eu queria falar para você, aí eu falava para você, esse momento é para chorar. Já que, em outro momento, em outro lugar, não tem esse espaço, que seja esse momento para você chorar, para expressar, que chore, né? Coloque tudo para fora, porque, quando eu jogo tudo, eu expresso tudo da tristeza, eu me abro, meu coração se abre para uma alegria, para o melhor, né? Dessa, dessa terra, o melhor da vida. Então, às vezes, a gente adoece por prender, né? Por não, por não ter espaço, por ter uma série de situações que, na cabeça, não se permite fazer isso. Mas, naquele momento, era importante que você fizesse isso. Continue. E aí, você me dizer também o quê? Aqui não existe certo, não existe errado, né? Que, porque, de repente, você não quer falar alguma coisa, né? Mas, eu costumo dizer que, para médico, para médico e advogado também, você precisa falar sempre a verdade, porque, se a pessoa está ali para te ajudar, como você vai mentir? A pessoa não vai poder te ajudar, né? Então, aquilo foi muito bom quando você me dizia assim, não existe certo, não existe errado, né? Não tem julgamento. não existe nem bom e nem ruim, né? não existe certo, nem errado, nem bom e nem ruim, né? O que realmente, para você, é mais importante ali naquele momento, né? Então, isso é, e o que funciona, né? Para você. possa ser que algo que funcione para você não funciona para Beltrano, para Maria, para talvez, né? João, enfim. Se tiver algum João, né? É só mera exemplo, tá? Então, o que foi muito bom para mim, o atendimento, eu cresci como pessoa, porque eu aprendi que você não tem que deixar ninguém te diminuir, porque você é capaz, você pode. eu aprendi que eu posso ir trabalhar, eu posso produzir, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, já tenho essa idade, agora, né? Já acabou. Ah, não, eu estou com 49, mas, é, mas não tem aquela história de que a vida começa aos 50? A minha ainda vai começar. Que, que, que bom, né? Vamos dizer assim, né? Pegando para mais pessoas que talvez, em algum momento, pensaram assim, que bom que começou agora, porque poderia nem ter começado e nem ter enxergado, talvez passado a vida, nem ter enxergado isso. É. Então, que bom que, que, que a gente teve a oportunidade e a gente tem a oportunidade, né? Então, de, de cada, é o que você fala, se você, eu não vou deixar de errar, como mãe, por exemplo, você vai errar, você vai errar, mas também está tudo bem, né? Porque você vai errando e vai acertando, vai aprendendo, né? Então, hoje a minha vida sobre a autoestima está muito bem, graças a Deus. Então, eu entendo que, que eu, eu, não preciso deixar outra pessoa me diminuir, dizer que eu não sou capaz, que eu não posso, entendeu? Porque é assim, ó, ninguém está lá em cima e ninguém está lá embaixo. É assim, é o seu ponto de vista, né? Se você achar que o outro está acima, então você, a sua autoestima não vai ficar boa. Então, sobre a autoestima, como mãe, eu agradeço muito, porque como mãe, eu mudei muito e hoje, o nosso relacionamento já era bom, mas hoje está melhor. porque tem mais aquela cumplicidade, aquela, aquela confiança, né? De não querer falar as coisas para não me magoar. Então, e na questão também de relacionamento, né? Então, eu sou muito grata. Vai. Uma coisa importante, né? Que, que eu fiz até uma, 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 uma dinâmica, né? Entre vocês, né? Você e a Roberta, que eu achei importante, o quanto, o quanto aquele momento ali foi de descoberta para ambas, né? Na questão. A questão não é o quanto tempo eu posso estar convivendo com a pessoa, mas, às vezes, uma situação específica, direcionada, né? Com a coisa, com a ferramenta certa, no momento certo, pode melhorar ainda mais uma relação. Então, o quanto de coisas, talvez, que você nem imaginava que Roberta pensava, que gostava, enfim, e da mesma forma ela em relação a você. O quanto foi importante foi um divisor de água ali naquele momento, essa, essa descoberta, né? O re-descoberta, a gente pode dizer assim, dessa relação. E por isso, né? Eu, eu acredito que essa relação, ela, a tendência é o quê? Ah, se como é que está mais. É, então, e aí você lembra que, assim, um pouco depois que eu comecei o atendimento, Roberta fez questão de mandar um áudio para você, te agradecendo, porque, pelo trabalho que você estava fazendo comigo, e pela mudança que ela estava vendo em mim, né? Isso, eu acho que para você é muito gratificante também. Sim, muito, 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 né? Quer ver? Como eu falo, o ajudar, o contribuir é uma coisa que realmente é muito gratificante. Vem outro ponto, porque até então, por exemplo, a partir do momento que eu te conheci, vi o seu trabalho, a sua dedicação, como era, como profissional, como pessoa, eu tive a confiança de deixar a Roberta nas suas mãos. Você lembra que eu te falei, assim, eu estou entregando o meu maior tesouro nas suas mãos, porque eu confio em você, no seu trabalho, pois é. Então, é isso. Eu quero te agradecer muito por tudo, porque você tem que contribuir, é contribuir e edificar, né? É, você fala. É, crescer e contribuir, né? Crescer para a gente vai se enchendo, né? Para poder ter, abundar, abundar ao ponto de compartilhar, né? De realmente contribuir com o outro. Crescer, graças a Deus você tem crescido. E contribuir, nem se fala, porque, pense numa pessoa com um coração enorme, de bondade, é você. Legal, gratidão. Eu sou você. Assim, as considerações finais para a gente ir, né? fechando. Aí, o que eu te pergunto, né? Para essas pessoas que estão assistindo a live, na sua experiência, na experiência que você teve com o processo, com o atendimento, né? Que seja com autoestima, mas, né? Pode ser enfatizando aí, autoestima. Quais as dicas, diante do que mais funcionou para você, você passaria ou compartilha com as pessoas que estão assistindo a live? quais são essas dicas para que a pessoa, né? Talvez, melhore essa autoestima, enfim. Quais são as suas dicas? Primeiro assim, eu vou puxar para o seu lado, sem querer. Procure um profissional, porque você pode pensar que está tudo bem, que não é nada de errado, mas, quando você começa o tratamento, você começa a enxergar como era a sua vida e como você pode estar melhorando, né? Então, primeiro, procure um profissional, mas não é também qualquer profissional, tem que ser um de confiança. Você, eu indico de olhos fechados. Outra coisa, seguir direitinho o que o profissional mandar, porque não adianta também, né? O profissional tem aquele trabalho todo, aí, pede você, chega no próximo atendimento, o que você fez? Nada. O processo não vai evoluir. Então, precisa seguir direitinho, né? E entender que ninguém é menor do que ninguém, você não é menos do que ninguém, você é capaz, você pode. Então, pense, pense dessa forma. Ok. E aí, para quem está assistindo, as minhas, vamos dizer assim, minhas orientações para que você, você que está assistindo em relação à autoestima, então, o primeiro ponto é que você reconheça o seu estado atual, reconheça a situação que você está passando, reconheça em você, se pergunte, o que é que eu estou fazendo, talvez, de errado, o que é que eu estou fazendo que talvez não esteja funcionando bem, como é que está as minhas, vamos dizer assim, as minhas áreas da minha vida, meu relacionamento conjugal, as minhas amizades sociais, a minha saúde, será que eu estou dando atenção, a questão do intelectual, será que eu estou estudando, seja a questão que eu estou procurando é conhecimento para mim e conhecimento para o meu trabalho, será que eu estou buscando coisas para aumentar essa performance no trabalho, para melhorar, porque tudo, se você quer melhorar o seu casamento, seu relacionamento, você vai buscar conhecimento, primeiramente, se conhecer mais para que você saiba os limites, a necessidade e possa também se relacionar melhor com esse companheiro, e aí o que? Aí vem a questão emocional, será que você tem lidado bem com as suas emoções, você tem te jogado para cima, você tem se olhado, tem se cuidado, como é que está isso para você? Então, área financeira, área profissional, a parentes, a questão de pai e mãe e irmãos, como é que está essa relação? Será que você tem feito esse movimento, talvez, aí vem a parte da comunicação, será expressar eu te amo, o quanto é importante não deixar para depois, então, tudo isso faz parte da autoestima, é muito importante que você possa fazer isso, então, reconhecer, o segundo ponto é o que? Identificar a questão de pontos que você precisa melhorar, identificação, eu reconheço e identifiquei, o que é que eu preciso melhorar na autoestima, e aí vem o que? A questão do, existe um caminho de restauração de emoções, porque eu falei que lá no passado muitas feridas nessa identidade, porque o certo é o errado, então, vamos dizer que um filho, ele tem um jeito único de fazer alguma coisa, não é que não funcione, mas é o jeito dele e acaba funcionando, só que os pais, os cuidadores, tem uma outra visão que o que é certo e o que é errado e começa a criticar, começa a apoldar essa criança a essa identidade e autoestima, então, existe uma restauração de emoções que pode ser feita, e eu vou lançar um desafio para você que está aqui nessa live, que desafio eu vou fazer? Então, durante 21 dias, você que não estava no meio da live, está chegando agora, qual o desafio? Já que a gente teve alguns pontos, alguns exercícios que a gente falou que a Mônica fez que foi muito importante. Primeiro desafio, durante 21 dias, você vai elogiar cinco pessoas durante um dia, a cada dia, cinco pessoas você vai elogiar, você vai fazer isso e depois vai me falar como foi para você essa experiência, eu quero saber de vocês quem topa esse desafio, e depois vai me contar. Então, o primeiro desafio, você vai elogiar, durante 21 dias, cinco pessoas. Segundo desafio, você vai fazer uma lista de 30 características positivas sobre você. Eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou humilde, eu sou honesto, importante que você, a cada frase, você vai botando um embaixo da outra. São 30. Não ache que você não vai conseguir, você vai, todas as pessoas que fizeram, conseguiram, mesmo pensando que inicialmente não iam conseguir, não ia ter isso. Você vai se surpreender. 30. Você vai pegar um papel e vai escrever todos os dias. Você não vai ver a lista anterior, do dia anterior, você vai fazer uma nova lista todos os dias. É um desafio que eu estou lançando para vocês. E, mesmo que venha a crítica, eu não vou conseguir, faça. Outro ponto importante, quando você se deparar em uma situação que você está com pensamentos ruins, talvez você esteja um pouco para baixo, você pode fazer também essas 30 características. Se você sentir que está assim, muitos pensamentos ruins, você está vendo uma situação na sua vida que não é favorável, você pode fazer isso. Pare num instante e faça essa lista. Você vai se sentir tão empoderado, tão segura, tão confiante, que você vai começar a enxergar a mesma situação de outro jeito. Por quê? Eu falei o quê? Quando a gente está um pouco com uma visão negativa, a gente vê, a gente deixa de enxergar coisas boas, oportunidades. E quando a gente vai melhorando essa autoestima, essa coisa positiva, a gente começa a enxergar. Experimente para ver se, de fato, o que eu estou falando é verdade. E esse foi o desafio. Eu quero que vocês me falem como foi para vocês. Desde já, agradecer à Mônica por aceitar o convite. gratidão pela sua história, por você realmente permitir que outras pessoas soubessem da sua história. E, com certeza, através da sua história, muitas outras pessoas podem estar se enxergando, se identificando e ter essa possibilidade de mudar. Que realmente seja uma live de mudanças. Para que você seja uma ficha que não tinha caído, você, a partir disso, você começar a, de fato, fazer essa mudança e que seja por essa autoestima. Tá? Então, agradecer, parabenizar a todos da live. Realmente, poderiam estar em outro lugar, mas escolheram estar aqui e, com certeza, fizeram a melhor decisão. Com certeza, a partir disso, uma visão se abriu, uma nova visão, clareou. E, se não clareou, eu estou disponível para vocês tirarem dúvidas. Eu tenho um canal no YouTube também, que é o Indus Moraes Coach, como está o meu Instagram. Vocês podem ir lá também, botar na busca. Toda quarta tem a live, que é o Circuito de Filmes, também com aprendizado de filmes que a gente escolhe. Então, uma série de eventos para a gente realmente aprender e mudar a nossa vida. que essa noite, que a autoestima, a imagem que a partir de hoje você se veja diferente, se veja realmente com bons olhos, com algo positivo. Você quer falar alguma coisa, Mônica? É isso também. Agradecer a todos que participaram. Eu tenho certeza que foi um aprendizado de formas diferentes para cada um. Agradecer a você também por tudo que você já fez e sigam o Wilson Moratti Coates. Gratidão, viu? A todos. Até a próxima, Mônica. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.